Olha aqui, eu nunca te pedi nada, nunca joguei na tua cara que você era um pai que não valia nada, que não ligava pra mim. Nunca ligou. Desde que eu nasci, sempre parecia que eu tava atrapalhando a tua vida. Por acaso eu te pedi alguma coisa depois que você se separou da minha mãe? Você ficou três anos sem me telefonar, sem querer saber se eu tinha morrido. Mas eu queria ser uma filha legal com você. Não queria te atrapalhar, não queria te incomodar. Queria ser uma filha bacana. Queria que você gostasse de mim. Queria ter um pai de verdade. Já faz tanto tempo, né? Nem me lembrava mais da tua cara. Nem me lembrava mais de você. O que você quer comigo agora? Você é meu pai? Meu pai morreu faz tempo. Não te conheço. 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 Obrigado.